A dor do dia de partir Com seus fios enredados Na alegria de sentir Que a velha mágoa E moça temporã Seu belo noivo é o amanhã Eu voltei pra juntar pedaços De tanta coisa que passei Da infância abriu-se o laço Nas mãos do homem que eu amei O anzol dessa paixão Me machucou No coração do agreste Quando eu morava aqui Olhava no ar azul No afã de ir e vir Fiz de uma saudade A felicidade Pra voltar aqui Vixe, Leonor, aquilo não é mais estrada É um delírio É uma assombração Ai, cheguei Fiquei com meu derriere todo doído O seu o quê, dona? O meu derriere, moço Isso aqui, ó Vixe, minha gente Isso não é mais uma mulher Isso é uma plantação inteirinha de chibiu Isso é o que se chama de uma recepção da moléstia Tá sentindo o perfume, Leonora? Igual esse só em mangue seco É a brisa que traz esse cheiro de lá Quem já sentiu esse cheiro como eu Não esquece nunca mais Esse é esquisito, né? O comércio tudo fechado Não tem ninguém na rua Hoje não é feriado nem nada Moço, cadê o resto do pessoal? Tá tudo na igreja Eles foram pro velório da filha do velho Zé Esteves Velório? De perpétua? Oi E aquela desgraçada morre, minha senhora? Aquilo vai acabar virando múmia Vai acabar no museu Então quem foi? O velório é da outra Vixe, Leonora, que desgraça Longo no dia que eu cheguei Agora, mas o que aconteceu, mãezinha? Não tô entendendo De quem é que esse homem tá falando? De minha irmã É claro que muitos dos que aqui estão Fazem dessa filha pródiga Dessa Antonieta Que saiu daqui menina Uma imagem Que certamente não corresponde mais à realidade Porque se é verdade Que na sua adolescência que não agresta Ela praticou atos que... Cadê o corpinho dela? Que eu quero pelo menos dar um beijo na sua face fria Cadê? Cadê? O que é essa senhora? Não sabe onde está, não? Como é que a senhora tem coragem de invadir desse jeito a minha missa? De onde é que a senhora veio? É doido ou o quê? É isso mesmo, dona Isso aqui é uma missa familiar E de quem é que a senhora tá falando? De Elisa É do corpinho dela que eu tô falando Onde é que tá? Ah! Eu... Tô aqui Elisa Mas então se ele é Elisa e tu é perpétua Então quem é que foi? Tá todo mundo cego, ué É a Tieta 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 voltou Tieta voltou Tinha Tieta Meu Deus Tieta Tieta Tu tá diferente, Tieta Tieta E richa EZ Você ainda lembra, Capitla? Amiga 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 Minha amiga Ai, quanto tempo que eu pensei tanto em vocês, eu lembrei tanto de vocês. E de mim e do pai? Tu nunca lembrou? Oh, mano, eu ia lembrar de ti, perpétuo. Ai, pai. Pai, tu ainda tem esse cajado. Eu não disse que um dia eu voltava?